Bom dia, traders! Sejam todos muito devidos aqui na nossa Morning Call, no dia 15 de dezembro de 2021. Eu me chamo Lord. Hoje os mercados internacionais, em sua grande maioria, pessoal, amanhecem mistos com setores otimistas e setores que não estão otimistas. Hoje nós temos uma data muito importante, que hoje é a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Se o Banco Central Americano decidir aumentar a taxa de juros, isso pode fazer com que a Bolsa de Valores caia, porque muitas pessoas vão tirar dinheiro de ações e vão colocar em renda fixa, e pode ser também que o dólar caia. Então tem vários outros fatores que vão influenciar bastante essa decisão da taxa de juros, se de fato for aumentar a taxa de juros. Hoje nós temos uma queda, principalmente em algumas ações, como o Magazine Luiza, em torno de 5% de queda, mais 1% na Petrobras. Agora nós temos que o índice SP500 cai 0,04, Dow Jones sobe 0,04. O índice A50 da China fechou em queda de 0,8%, com a queda de 0,8% também no minério de ferro lá na China. Nós temos que o índice DAX da Alemanha cai 0,09, o FTC do Rio Unido cai 0,27, e o petróleo continua caindo para 1,20%, devido a algumas novas restrições e algum medo de não ter mais consumo, tanto que antes eles imaginavam de petróleo, e vão ter que diminuir a produção, ou seja, tem muito mais petróleo no mercado do que realmente é necessário. Hoje nós temos o pagamento das ações da Petrobras, WEG, Localize e Vibra, empresas divulgam novos dividendos. Bons negócios a todos e até amanhã.